Fala pessoal, beleza? Estou mostrando um vídeo rápido aqui para você que quer fazer uma furadeira de bancada usando um motor de liquidificador e a gente sabe que a furadeira tem que estar trabalhando no sentido anti-horário e na maioria dos motores de liquidificador eles giram no sentido horário então atrapalha um pouco talvez você faça aquela mudança dos fios que vão para o carvão para te divertir na rotação só que a durabilidade do motor acaba caindo bastante sai muita faísca e a durabilidade do motor acaba estragando muito rápido então algo que eu fiz aqui muitos de vocês também já fizeram muitos vídeos aí mostram você está apenas mudando o lugar que você vai colocar o mandril por exemplo, essa parte era a parte que encaixava no copo era a parte que ficava a hélice do copo e essa parte é onde ficava a ventoinha onde ficava a refrigeração então agora eu vou estar usando essa parte para colocar o mandril onde ficava a ventilação e essa parte que encaixava no copo vai ser colocado a ventoinha então automaticamente invertendo somente esses lados você já terá uma rotação anti-horário desse lado tá pessoal? essa aqui é uma rosca que eu adaptei tem vídeos meus aí eu vou estar deixando aí no card como se você colocar uma rosca no eixo do motor do liquidificador você está colocando um mandril vou estar mostrando a forma que eu fiz então pessoal eu espero aí ter ajudado vocês se você gostou do vídeo curte o vídeo aí se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho aí para estar recebendo todas as notificações e compartilhe aí nas suas redes sociais beleza? e agora o aperto está sentido horário e ele vai estar rodando sentido anti-horário é isso aí pessoal então fique com Deus espero ter ajudado de alguma forma e não esqueça de estar curtindo o vídeo aí beleza? e agora só falta colocar aqui a hélicezinha a hélice que fica aqui para estar ventilando o motor e está aí usando vários projetos bacana? e aí e aí